Música 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 I get new the go, pego no drip Trilhe do block, chego na street Vem minha gang, quero more seats Trago new move, off of the print I got your sauce, I got the drip Ice on my neck, dos cegos de lado já to com um freak L.I.K.I, chega pra trás Ena no move, pache che move Che move, che move Che move, che move Che move, che move Che move, che move, che move Che move, che move Look at me now, che move I'm drippin' to her, che move Make che move, wow This is my song, yeah Pache capessa no face, os escondi me a face Tem partida no face, tem mo space Full VN Nigga xa quiere becan mo drip Make che move, don't stop Ela não sabe pra snap Briga comigo, pull up Toda caidinha por mim Ela me ama demais Pede o mo sapo Chate está hard Ela que é nude Meto mo shit Look at my back Tontos escolaram comigo Olha minha gang é flex Olha pra meu 23 Hoje eu tô flex, yeah Che move, che move 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 She on my drippin' Che move She on my flex Che move Look at me now Che move I'm drippin' to her Stretch your arms, get down Make che move, don't stop Look at the move Hit che move Yeah I show my wrist Flex on flex Tem um coral que segue meu mirror Todos já querem colar Tua bitch tá aqui Coloco a team Não tô afim Pulo comigo Porque tô flex Fulei meu drip Tô congelado Te deixo gripado Não sou culpado Fui acusado I solo me, congelo a inveja A dropa está aqui Hoje eu vou subir I got a LG Pegue no move Entra na party Bate no move Com minha gang Bafo de ice Look at my shine Só solo me I'm dressed to kill All my niggas rest in peace Yeah Get in the vibe Put in my gang on the shit Niggas are working for commas This is the future, no Pull away the gang Olha, my gang tem drip Olha, my gang tem flex Segura o passinho Entra na onda Make che move, don't stop Che move 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 She on my drippin' She on my flex Che move Look at me now Che move I'm G-V to her Che move He anecdotal Che move je che nombre